Música Mais vestibular na PUC Minas. Provas para interior e polos de educação à distância acontecem neste sábado. Noite de Oscar no Colégio Santa Maria. Alunos são premiados com os melhores filmes de curta-metragem. No estúdio, professor e alunos comentam a iniciativa do colégio e a criatividade dos filmes apresentados. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá! Neste fim de semana tem mais vestibular PUC Minas. Candidatos inscritos para vagas no interior e polos à distância fazem provas neste sábado, dia 17 de novembro. Ao todo, o concurso teve mais de 2 mil inscritos. O local e o horário das provas constam no cartão de informação que cada um deve receber no endereço indicado. Caso não receba, o candidato deve imprimir a segunda via pela internet no site pucminas.br. Se houver problemas com a impressão ou se os dados estiverem incorretos, a orientação é entrar em contato com a Fundação Mariana Rezende Costa, a FUMARC, organizadora do evento. O telefone é o 3249-7455. A noite de ontem foi de festa para os alunos e professores do Colégio Santa Maria, Unidade Floresta. Em uma cerimônia especial, foram anunciados os vencedores do primeiro concurso de curta-metragem promovido pela escola. Nossa equipe esteve no evento e traz mais detalhes. Tapete vermelho, trajes de gala e estatuetas para premiar os melhores filmes. Foi assim que aconteceu no primeiro concurso de curta-metragem do Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte. O projeto envolveu 105 alunos do segundo ano do ensino médio, na produção de filmes de vários gêneros. Quando eles pensam em um roteiro de filme, como os que foram premiados aqui, quando eles pensam nesse roteiro, eles tiveram que ter iniciativa, que tiveram que pensar, nós temos aqui, nós queremos fazer uma cena. Como é que nós vamos fazer essa cena? Essa cena é a criação deles. Eles tiveram que procurar, que pesquisar, procurar pessoas que entendem disso, ou um professor de português, ou um professor de literatura, ou um professor de teatro, tudo, para que eles pudessem realmente chegar ao objetivo deles. A noite de premiação contou com apresentações musicais e teatrais, e é claro, a entrega das estatuetas para os vencedores. Um dos idealizadores do projeto conta como surgiu o concurso. A ideia do projeto surgiu com a necessidade de trabalhar de uma forma diferente a matemática. Então foi criado em cima de um assunto, um sistema de código onde os meninos criavam um certo roteiro, e a gente resolveu juntar, eu resolvi juntar isso com o inglês e produzir esse roteiro. E foi um sucesso, os filmes ficaram tão bons, que a gente resolveu premiá-los essa noite, como se fosse um evento do Oscar. Criamos um nome e hoje é a grande noite para os alunos. Outra idealizadora do projeto, a professora Ana Carolina Leck, conta como a iniciativa ajudou no aprendizado dos alunos na língua inglesa. O projeto pode ajudar os alunos na produção de inglês, no aprendizado da língua inglesa. Uma vez que eles fazem a produção escrita, em que eles vivenciam, eles têm contato com o texto, eles dramatizam o objeto de estudo, e com isso também ocorre como consequência a produção oral. Então você consegue combinar todas as habilidades. A habilidade de compreensão auditiva, que em inglês a gente chama de listening, a produção oral, que é a conversation, que a gente chama também em inglês de conversation, e a parte escrita, que é o writing. Então acaba que você mexe com quase que todos os âmbitos da habilidade de uma língua moderna. Além de estimular os alunos na aprendizagem, o projeto propõe ainda despertar o interesse dos alunos pela sétima arte. Na premiação, os filmes concorreram a várias categorias, como melhores atores, melhor cenário e melhor filme. O prêmio de melhor filme, ele é um, é tipo, grande prêmio. Toda gente ter ganhado esse já é muito, muito bom. E o prêmio de colorar atriz, eu tô, meio que não tô acreditando ainda, mas... Eu, eu já fiz, tenho alguma experiência com atuação já, já fiz curso. Mas eu sei lá, acho que eu não achava que eu fosse ganhar, eu tô muito feliz, muito feliz. E pra contar como foi o desenvolvimento desse projeto e qual a contribuição no processo de ensino dos alunos, eu recebo no Espaço PUC de hoje o professor Fabrício Oliveira. Junto com ele estão os alunos do segundo ano do ensino médio, Maria Luísa Leite, Marconi Silva e Pietro Vienck. Meninos, professor, bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigada por terem vindo. Bom, pra começar o nosso bate-papo, professor, eu gostaria que você falasse como que a produção cinematográfica e as disciplinas se relacionam nos curtas, né? Há pouco antes de começarmos a entrevista, o Marconi falava, ah, muita gente perguntava, ah, matemática? Então, assim, fala pra gente essa relação e como que foi relacionar esses dois temas. É verdade, porque o que aconteceu foi que a grande maioria viu o projeto pronto, né? Que foi o gran finale, vamos dizer assim. Mas pra gente chegar nessa produção, né? A gente passou por um processo que era pura matemática, né? Então, numa vontade de tentar trabalhar um conteúdo, no caso foi a probabilidade de análise combinatória com os meninos, surgiu essa ideia. Então, eles precisavam resolver exercícios e a partir desses exercícios eles iam conseguindo pistas, né? Sobre um caso que eu escrevi, né? Pra que eles pudessem juntar todas essas pistas e chegar no roteiro final do vídeo, né? E aí, no final, eu achei o empenho, eu vi os meninos se dedicando a fazer um exercício, aquele entusiasmo, olha, eu quero ver o que vai acontecer no meu caso, eu tenho que resolver esse exercício. Então, assim, eu consegui despertar, inclusive, alunos que nem sempre estavam fazendo exercício. Então, eu entusiasmei e falei assim, vamos crescer isso aí, vamos produzir, né? Eu acho que eles montaram o roteiro usando a matemática, então vamos produzir. Mas aí eu precisava ver a coisa maior ainda. Então, eu chamei a professora Carolina, conversei, né? Ana Carolina, que é a professora de inglês, falei, Ana Carolina, o projeto é esse. Vamos encarar, vamos colocar isso em prática e os meninos produzem esse roteiro em inglês. Ela achou ótimo e daí pra frente foi o inglês que entrou. Então, a gente pegou a primeira parte, que era a matemática, e depois entrou o inglês, né? Os meninos produziam filme em inglês, com legenda, né? Então, eu acho que a matemática, ela veio antes, mas a premiação, enfim. Então, ela ajudou na montagem ali do roteiro e despertou um interesse diferente nos meninos pra resolução de exercícios. Agora, ao fim do concurso, você como professor, como acha que ele auxiliou no desenvolvimento intelectual e pedagógico dos alunos? É, eu acho que na questão pedagógica, eu acho que eles aprenderam muito, foi uma coisa até que foi citada, o trabalho em equipe, a organização, né, de saber ali quem que vai definir, qual vai ser o personagem. Então, a liderança foi uma coisa que eu discuti muito, né? Olha, vai ter, eles montaram equipes, então tem um líder, quem vai ser esse líder, essa pessoa, ela tem que saber distribuir as tarefas. Então, nesse sentido, né, intelectual, eu acho que essa questão de despertar em cima desse conteúdo que foi trabalhado, né, eu acho que houve um crescimento e um aprendizado muito maior do que os outros anos que isso não aconteceu. Vocês concordam com ele, meninas? Sim. Claro. Plenamente. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram durante esse processo? Acho que a maior dificuldade foi o que ele citou, que foi o trabalho em grupo, porque às vezes a gente acaba tendo divergência de opiniões dentro do grupo, nessa hora a gente tem que saber lidar com isso, saber aceitar, saber o diferente, aceitar coisas novas, aí isso foi o que complicou mais às vezes, foi isso. Eu acho que a gente teve muito problema também em encaixar horários para fazer a gravação do curta, porque a gente está no segundo ano, a gente está num momento em que é muito importante a gente estudar, se preparar para o vestibular e a gente teve problema de tempo, às vezes os horários não se encaixavam e a gente teve que achar um ponto em comum, um horário que todo mundo podia, isso é complicado. E a gente, o nosso grupo, por exemplo, teve muito problema com isso, a gente achou só dois dias, foi muito complicado, mas realmente valeu muito a pena no final. Professor, quais foram os critérios? Eu imagino que tiveram resultados muito bons. Quais foram os critérios para selecionar os vencedores? É verdade, foi surpreendente, falei isso com os meninos, né, que eu não esperava tanta produção, então eles se empenharam, eles não tiveram um apoio técnico, vamos dizer assim, na escola não tem como a gente ensinar como editar, como atuar, né, então a resposta foi deles, assim, surpreendente realmente, a gente falou, ok, isso, inclusive em interpretações e em edições, né, eu inclusive para fazer o evento eu pedi alguns alunos para poderem fazer a edição, né, onde aparecia o momento melhor ator, né, enfim, então assim, eu fiquei surpreso com essa questão aí dos meninos e, enfim, eu quero fazer de novo, né, quero mais uma vez, né, uma próxima edição, né, dessa grande premiação aí que foi o evento, enfim, o resultado foi muito bom, me surpreendeu mesmo. Você e os outros professores formaram a comissão julgadora que escolheu, como foi isso? A questão da, né, eu fugi um pouco, a questão da, como foi, né, os critérios, a gente juntou uma equipe no primeiro momento para fazer as indicações, então essa equipe tinha a professora de inglês, né, juntamente comigo, a gente chamou um colega de trabalho também, que é o Denis, chamamos um outro professor de inglês e em cima dessa comissão a gente foi fazendo uma votação e colocando pontuação, aí chegamos nos indicados, fizemos quatro indicações por categoria, né, eram dez premiações, então tinham quatro indicados e depois dessas indicações a gente, novamente, né, vimos os filmes, então não foi uma vez só, a gente viu cada filme mais de uma vez e aí a gente começou a dar notas, né, esse filme nota tal e em cima disso a gente fez uma média e foi colocando a classificação, no primeiro lugar era o grande vencedor na categoria. E vocês meninos, fariam tudo de novo? Depois dessa experiência vocês tiveram vontade de seguir por esses caminhos? Como que foi? Vocês ainda estão no segundo ano, né, ainda tem um tempo para pensar o que vão querer, para que vão querer prestar vestibular, mas isso auxiliou algum de vocês, algum de vocês ou algum colega mostrou ter um dom, assim, um talento mesmo para seguir o mundo artístico? Com certeza, a gente teve um colega que fez uma atuação muito boa, um colega do nosso grupo, inclusive, que a gente não esperava que fosse tão bom assim, mas ele realmente, ele parece que descobriu alguma coisa que ele sabe fazer, sim, com louvor. Ele realmente entrou para fazer aquele negócio, portanto, ele foi indicado a melhor ator e acho que mesmo para quem não pretende seguir essa área, eu acho que a parte matemática do trabalho foi muito importante porque a gente fez questões mais elaboradas de matemática, questões mais aprofundadas que com certeza vão preparar a gente para, daqui a dois anos, espero, estar fazendo vestibular. Vocês concordam com ele? No meu caso, eu sou mais focada nas letras, eu tinha, até o trabalho, eu tinha um bloqueio com a matemática. Aí, quando o Fabrício propôs isso para a gente na sala, eu juntei, eu não sou do grupo dos meninos, então, eu juntei com as minhas amigas e a gente falou assim, vamos fazer? Então, vamos. Em carambo, eu tive muita dificuldade, gente, para fazer a parte matemática. Como eu sou mais focada nas letras, o que eu mais gostei foi a produção do roteiro? Porque a gente tinha um caso, um caso assim, que a gente resolveu e a gente tinha que transformar isso num curta. Como fazer isso? Então, foi muito interessante assim, que a gente conseguiu juntar o que a gente era bom, o que a gente não era e foi muito interessante. Acho que foi um conjunto também de tudo, né? Porque no grupo, nem sempre todo mundo é igual. Por exemplo, no meu grupo, eu, por exemplo, me dou melhor em matemática e não estou em inglês. Então, eu foquei um pouco mais na parte de matemática, resolvi exercício, e o pessoal, que é um pouco melhor em inglês, foi desenvolvendo projetos, falas, etc. E no final, acabou que essa junta de um bom em matemática e outro bom em inglês, acabou dando essa produção. Foi muito bom de eu chegar e ver. Deu muito trabalho, mas quando a gente chega lá e ver aquelas premiações todas, a gente vê que vale a pena. Muito a pena. Bom, professor, para finalizar, depois do sucesso absoluto do primeiro concurso, eu sei que é um pouco cedo ainda para falar disso, de próximas edições, mas eu acho que virão por aí, não virão? É, eu ainda estou meio ligado nesse dia que passou, mas assim, eu fiquei muito feliz, fui ontem para casa muito satisfeito, eu acho que foi um sucesso realmente e hoje, na hora que a gente vê, ó, hoje é o dia de falar no evento, vamos ver qual que é a resposta. Então, também, eu fiquei super satisfeito, só elogio, as coisas aconteceram em sincronia, a gente conseguiu juntar várias coisas, assim, importantes dentro da escola, então eu quero, quero muito, e eu já estou, inclusive, falando, eu já fui na sala de primeiro ano, mas o ano que vem são vocês. Vocês serão os atores, atrizes, né, você já tem ideia aí de como que é que funciona, então, queremos sim, eu acho que a escola também vai nos apoiar, se Deus quiser, o second, né, acontece. Sucesso nas próximas edições e voltem para poder divulgar e para poder mostrar esse resultado aqui para a gente. Muito obrigada pela participação, os alunos, o professor, obrigado por terem vindo ao Espaço PUC. Obrigada. Obrigada. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui, participe com a gente, mande comentários e sugestões para o e-mail espaçopuc, arroba, pucminas.br. Acompanhe também esta e outras edições do programa no canal da PUC-TV no YouTube. Acesse youtube.com barra memória PUC-TV. Eu volto amanhã às 5h30 da tarde. Obrigada pela companhia e até lá. Obrigada. Obrigada.